Você ficou sozinha? Você ficou muito na moradeira? O que que você fez aí? Eu nem tinha um. Gostava de várias palavras e foi demais e eu tava na frente. Aí eu tava com tudo na minha cima e minha gente foi demais. Isso aí, mas não se lembra que época que era isso aí? É. É que ela, segundo ela falou pra mim, dando o depoimento lá, o Delfino tocava no flor. Quando não tocava, que eram os bailes, ele não deixava elas irem, elas iam no bailezinho, bailinho de sanfona deles. Ela não deixava. Aí a Bela foi assim no baile, mas depois que essa sobrinhada já tava indo, a Bela foi no baile assim, deve ser vestida de veludo, assim, ia assim. Mas no período do Delfino, o Delfino tocava, tinha aquela obrigação de tocar no... Assim, era um tipo contrário. Quando não vinha a orquestra de fora, né? Tá, quando vinha a orquestra de fora, ele não deixava vocês irem, né? São duro. São duro, hein? Isso. Se vai fazer... Não sei. Mas também tem. É muito. Mas não sei que... Não sei. É muito. Eu, eu não sei. Eu vou deixar.